Olha que loucura! A cena de um assalto na manhã dessa sexta-feira a uma relogiaria na região central de Maiu Mirim. Ó, 8h52 da madrugada. De manhã, lá! Sol já! Já tinha nascido sol! Teve até arma apontada para funcionários da loja. Misericórdia! Olha lá! Olha lá! Olha! E a violência, tá? Violência, truculência, é isso aí! Quis ser funcionário da loja... Olha lá! Ó, ó! Vem, me dá isso aqui logo! Não sei o quê! Ó! Ó, que arma é aquela? Ué! Deixa eu chamar o Miguel Braço para contar para a gente! Miguel, Miguel! Misericórdia! Paz para Maiu Mirim, Miguel! Boa tarde! Ei, Nico! Boa tarde para você! Boa tarde a todos que estão conosco pelo Balanço Geral! É assalto em Padre Paraíso em Maiu Mirim, né? E este caso foi registrado na manhã desta sexta-feira. Como você já adiantou, foi quase 9h da manhã, mais precisamente, às 8h53. A loja havia acabado de abrir. Portanto, duas funcionárias e um cliente que estavam no interior do estabelecimento foram rendidos pelos criminosos. Segundo as primeiras informações da Polícia Militar, três pessoas envolvidas neste caso. Mas aí nas imagens, a gente vê que dois homens entram, obrigam tanto as funcionárias quanto o cliente a sentarem no chão e, com isso, fazem a limpa. Eles roubam na vitrine, no mostruário e também vão até o caixa e pegam o dinheiro. A ação criminosa durou cerca de um minuto. Como aí nas imagens, a gente viu dois criminosos. O terceiro, segundo a polícia, estava do lado de fora dando cobertura. Após o crime, o trio fugiu em duas motocicletas. Ainda, como a ocorrência está em andamento, não é possível calcular o prejuízo, o valor dos objetos roubados por este trio criminoso. Mas a polícia está trabalhando neste caso, a ocorrência está em andamento, as imagens já estão com a polícia. Como a gente viu aí também, um dos criminosos estava armado. E, claro, a população que tiver qualquer detalhe, que viu alguma coisa, sempre tem alguém que viu alguma coisa e repassa para a polícia. Não adianta que o pessoal comete um crime achando que ninguém vê, sempre vê. E neste caso também, Nicometes, a gente pode pensar que um crime pode gerar outro crime. Por quê? Já que houve produtos roubados, pode haver um crime de receptação. Alguém comprar um relógio, comprar outro produto roubado, sem saber, acaba também cometendo um crime, né? E qualquer informação sobre este assalto, a relogiaria no centro de Manho Mirim, pode ser repassada para a polícia militar. O Disque Denúncia 181 e também tem o 190 e a pessoa não precisa se identificar. Eu volto com você, Nico. Bem contado aí, tá, Miguel? Manho Mirim, gente, 8h52 da manhã, né? Manho Mirim, salvo engano, vocês podem me ajudar ali. Tem uma proximidade, assim, com a rodovia que vai ligar lá no Espírito Santo, né, Lamonê? É, e do lado de cá tem uma ligação para a região da Zona da Mata, é Juiz de Fora, saída para Rio de Janeiro. Um pouco mais para cá vai ter uma ligação ali para Abre Campo, na região ali de... vai sair lá em Ouro Preto, Ouro Branco. É, que coisa, né? Misericórdia. É, Miguel! Obrigado, Miguel! Depois você volta aqui. Misericórdia. Misericórdia. Obrigado.